E aí Muito bom dia caros amigos Vamos enfrentar essa BR-491 borulhenta aqui Vai ficar mais um período de pescaria até a hora do almoço, eu já vim de manhã A gente tá cuidando muito desse local aqui pra pescar E tem dado sorte Vamos ver se hoje a gente acha Vamos mostrar a melinha aí, mostrar pra vocês Pescaria ainda tá muito difícil, porque o lambari ainda tá atacando demais Quem pesca com isso, tá sofrendo ainda pra pescar Lambari, cedezinho Mas, a gente vai, mais uma vez Enfrentar essas lambari aí De vez em quando encosta no astilapia E assim segue o baile Vão comigo, vou preparar aqui Servar o poço Demora um pouquinho pra estramelo encostar Daqui a pouco a gente Começa as ações Vão comigo, pessoal Baralhão de arroz, quirele de milho azedo Maravilhão de arroz, quirele de milho azedo Daqui a pouco a gente joga mais O material está aqui Duas, quatro, seis, oito varas Quatro de dois e trinta E duas de três metros Ah não, uma de três e uma de três e sessenta Tem que trazer bastante varas Que a gente não sabe qual o bicho vai bater Às vezes bate na curtinha Às vezes bate na mais longa Agora a gente vai aguardar E assim que Assim que gostar a tilápia A gente volta a gravar Um grão de milho Pega lambarista Pensa que tem que apiar o fim Tanto é grande Trinta Lum E aí 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 Veio a primeira, mas já precisou de passapá Ó, que bitela 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 Começou a festa Começou a festa Começou o baile Ó, que bitela 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 Terror Ó, que bitela 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 Ó, que bitela